Um estudo apresentado hoje mostra a situação das pastagens do país e também pode ajudar a orientar as políticas públicas para esse setor. Quem tem outras informações é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Eu vou conversar agora com o Rafael Fleury, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Que tipo de informações traz este levantamento? Boa noite. O estudo foi com o intuito de quantificar, qualificar e localizar pastagens no Brasil. Chegou-se ao número de 172 milhões de hectares de passo no Brasil. Isso dá em torno de 19% do território nacional. E 40% dessas pastagens estão em boas condições de produtividade. Essas pastagens se concentram principalmente no bioma cerrado, nos estados do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e São Paulo. E esses dados, como é que eles foram levantados? Como é que se chegou a essas informações? Esse estudo é inovador nesse sentido. De ele trazer o que já tinha de medições feitas, de cálculos feitos, de estudos feitos, levantando o passo no Brasil, estudo do IBGE, no Censo Agropecuário, estudos do Probil, estudos da Funcat. E ele agregou algumas métricas de campo, como medidas de biomassa, medidas de reflectância, declividade de terreno, entre outras coisas que fazem dele um estudo um pouco mais completo e com uma precisão maior com relação à área de passo no Brasil. Você teve visita de campo e também teve informação de satélite, por exemplo? Teve. Tinha 256 estações de campo onde eram medidas, principalmente, biomassa. Então, agradeço aqui a Rafael Fleury, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E a gente vai conversar também com o Sérgio Margulhos, que também é da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essas informações levantadas por esse estudo, que tipo de políticas elas podem basar? Boa noite. Boa noite. A pecuária, como o Rafael colocou, ela tem uma importância muito grande em termos da área que ela ocupa. Então, todas as políticas de efientização, aumento da produtividade da pecuária, elas vão permitir um bem tanto para a pecuária, para o aumento da produção, como também você tem uma abertura de terras para práticas agrícolas e outros fins. Então, você tem que ter isso bem mapeado. E a gente tem um trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura, que é, obviamente, responsável, encarregado por isso. Temos um núcleo de trabalho estratégico pensando essas políticas. E esse primeiro passo foi dado, que é você ter o melhor mapeamento possível dessas áreas de pastagem pelo Brasil inteiro. Dá para saber, por exemplo, a partir daí, onde é possível aplicar determinado tipo de criação? Determinado tipo de criação, do ponto de vista do governo, também interessa políticas de crédito. Por exemplo, se a gente quiser pensar nisso, quais são as áreas mais propícias, quais são as áreas que precisam mais essa ou aquele tipo de política, os solos assim, as pastagens desse tipo. Enfim, você cruza essas informações todas e, a partir daí, pensa o que é a melhor maneira de conduzir. Certo. Então, muito obrigado também a Sérgio Maruguros. A Secretaria de Assuntos Estratégicos é com você, Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas informações e pelas entrevistas ao vivo.